Então, no dia de ontem, tive com a Regina Duarte mais uma vez, um encontro muito amistoso, bastante proveitoso. Ela está propensa a ser a nossa Secretaria de Cultura. Nós mostramos para ela o tamanho do gigantismo que é a cultura, parece que é uma coisa assim, mas não. Ela tem o equivalente a 13 subsecretarias abaixo dela, com centenas de pessoas. Agora, ela está muito bem disposta, está com gás, está com vontade e quer colaborar. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E, obviamente, ela como uma pessoa equilibrada, vivida, responsável, ela está tomando conta do que está acontecendo, o que é a cultura para poder aceitar ou não. Pelo que tudo indica, ela aceitará. Até ela esteve ontem, almoçou comigo juntamente com um dos seus filhos. Então, Regina Duarte, se vier, muito bem-vinda, ninguém melhor do que você para bem desempenhar essa função. Então, Regina Duarte, se apoia? Apoia a eterna que eu vou por cima. Não, a eterna namoradinha do Brasil. O que é isso, capeta? Não, capeta, bom, capeta, agora é isso. É o seu tempo do Rock Santoro, né? Pessoal, jogo rápido aqui.